Bem, senhores, vamos compor a mesa também aqui com os três palestrantes da manhã, com os quais vocês não puderam interagir através de perguntas. Então, eu convidaria a Gorete, desculpa, a Cosete Castro para subir à mesa, nos acompanhar aqui, o Manuel Rangel e o Silvio Darim. De tal forma que nós tenhamos aqui, de fato, praticamente a cadeia de valor inteira daquilo que a gente está querendo discutir e explorar. Uma plateia, um plenário inteligente, preparado, e vamos então às perguntas. Por favor, quando for fazer uma pergunta, levanta a mão, leva o microfone, se identifica. Se quiserem fazer por escrito, mandem para a mesa, eu lerei aqui. Então, aberto o debate. César, você está acomodado, você não era assim. Você tascava logo a pergunta incômoda. Então, vamos lá. Podemos fazer o desafio entre todos? Acho que está tudo aberto. Vamos quebrar o gelo aí da plateia. Primeiro, para a British Telecom, qual que é o índice de Fiber to the Home na Inglaterra e na área que eles operam. Nós começamos há dois anos a fazer o rollout e hoje nós estamos com uma média de 20% a 25% de Fiber to the Home. E a ideia é que até 2011 a gente faça a transformação massiva. São em torno de 150 mil assinantes por semana que são transicionados da rede tradicional de cabo para a rede NGN. Bom, posso fazer a pergunta? Mário Ripper, onde está? Onde? Eu não consigo ver. Benito Paré, diretor executivo da Riosoft, presidente do Sindicato das Empresas Informáticas do Rio de Janeiro. Eu tenho a impressão que provavelmente nós somos os poucos, há poucos representantes do setor de informática aqui presente neste evento. E quando a gente fala em convergência digital, a gente ficou muito impressionado porque muito pouco se citou ao longo da manhã toda da questão da interatividade e principalmente do canal de retorno e como é que a interatividade funciona. Em definitiva, a interatividade é software. Eu não sei exatamente a quem fazer esta pergunta, mas eu faria o Garcia, que está sentado aqui coordenando o painel. Em definitiva, como é que vocês conseguem enxergar claramente o papel da indústria de software no país? Porque ela será fundamental para você poder desenvolver esta indústria nacional, os conteúdos nacionais e é através dele que isto será viabilizado. Ou seja, como é que vocês enxergam essa junção da TIC? Vocês falam em TIC, tecnologia de informação e comunicação, mas só falam em comunicação. Então, esqueçam as duas primeiras letras da frase. Obrigado. Pedro. Está funcionando? Eu não entendi bem para quem era a pergunta, mas eu me candidato aqui, pelo menos, a uma pequena contribuição. Eu acho que tem uma oportunidade no Brasil associada, de novo, ao tema que a gente está colocando de comunicação. Ou seja, comunicação e TI e software, ambos estão em processo de transformação. O Brasil, talvez, tem a gente ter perdido, alguns anos atrás, talvez a nossa primeira janela de virar um potencial exportador de software. Hoje tem uma série de empresas muito sérias e competentes que estão tentando fazer frente à Índia como uma alternativa, principalmente na área de serviços. Mas, de novo, se a gente começa a ter conectividade de maneira mais pervasiva no Brasil, a gente tem uma nova onda. Como eu coloquei, o modelo de software que começa a se configurar, ele é bastante diferente do modelo de software que ainda prevalece. E como qualquer nova onda, ela tipicamente é uma ameaça para alguns detentores do modelo atual, mas uma bela oportunidade para novos setores e novas empresas. Então, nesse sentido, eu acho que o movimento que a gente teve de conectar boa parte do país, ela tem um impacto lateral na indústria de informática, mais específico em software, que a gente estaria muito bem posicionado, se isso realmente acontece, para tentar abraçar essa nova onda. E essa nova onda, ela não tem um novo dono natural ainda. Obviamente, isso não dura muito tempo. Vários países, gente, se vê desde países muito pequenos, como Singapura, que tem uma visão de se utilizar de um país extremamente conectado para criar uma indústria de software competitiva, até países como Coreia, outras regiões menores do mundo também, mas o Brasil teria uma oportunidade, mais uma vez, se os vetores se alinham. E o timing, ou melhor, o momento, ainda está do nosso lado. Então, fica mais uma provocação, que talvez o modelo tradicional do software, a gente talvez já tenha perdido essa janela, mas tem uma nova janela, talvez até maior, que se apresenta e que a gente ainda está dentro desse jogo. O Walter quer também colocar aí uma posição sobre a pergunta. Obrigado. Para dizer que a Rádio Difusão lançou o serviço de Rádio Difusão Digital a partir do dia 2 de dezembro, começando pela Praça de São Paulo, e uma das características fundamentais da Rádio Difusão Digital é a interatividade. No entanto, conforme a gente viu até na apresentação da professora Cosetti, no começo, quando o Chateau lançou as primeiras televisões, havia 200 terminais. As televisões digitais hoje, em São Paulo, já são mais de 200, mas ainda são poucas. De tal maneira que o desenvolvimento da interatividade, o desenvolvimento dos aplicativos e essa mudança que todo mundo prevê um dia vai acontecer, vai acontecer no começo, numa velocidade muito lenta, até a curva ter uma inflexão que permita para a indústria de software e para a Rádio Difusão, uma perspectiva mais animadora. Hoje, não que a perspectiva não seja animadora, mas a interatividade e o desenvolvimento do software é uma perspectiva de médio e longo prazo. Obrigado. Luiz Sanches. Acho que tem outro fator também, além do crescimento do negócio. felizmente, o governo olhou para a área de serviços, principalmente software. E na última política industrial anunciada, a caso de três, quatro semanas atrás, um dos itens dentro da política industrial é um fomento à área de criação de software e exportação de software. Por favor, Cosetti. Só para completar, lembrar que no caso da TV digital nós temos o desenvolvimento do Ginga, que é um produto brasileiro que permite a interoperabilidade, mas para que a interatividade realmente aconteça, a interatividade na TV digital tem cinco níveis, mas quando eu falo, eu sempre falo no canal de retorno, onde as pessoas, a relação possa ser dialógica e as pessoas possam participar desde casa, no caso da TV, se não tiver uma TV móvel, não tiver portabilidade, mas principalmente que se pense em canal de retorno com a participação e o apoio do Ginga e de outros softwares brasileiros, porque a gente tem capacidade e tem demonstrado que pode desenvolver produtos nacionais. Obrigada. Eu sei que tem a pergunta do Mário e tal, só quero colocar o comentário sobre a pergunta anterior, sobre a sua visão de que não discutimos praticamente a área de informática e telecom. Talvez isso se deva por ser esse o estado das coisas hoje, que é quase impossível diferenciar o que é rede e o que é software, o que é infraestrutura de rede, o que é infraestrutura de processamento. As centrais de comutação estão desaparecendo e no lugar entram computadores, especializados em comutação, não especializados em rodar aplicações. Muitas aplicações que residiam na rede, propriamente dita, no miolo da rede, estão migrando para os terminais e estão migrando para fora dos terminais na forma da conformação da prestação de serviço. Então, nós já temos um fenômeno de convergência que TI e telecom, na base, fazem uso exatamente das mesmas tecnologias, memórias, capacidade de processamento, etc. E já estão se confundindo em muito, na forma, na visão, na produção e na velocidade da evolução tecnológica. E o software, automaticamente, está mudando de locos na rede e está se juntando com a parte dos aplicativos. Então, talvez seja uma grande manifestação a gente não conseguir diferenciar isso na base. Por isso, diferenciamos o conteúdo e diferenciamos o genérico TIC, mas não estamos conseguindo mais diferenciar algumas coisas dentro da TIC. Fora as especificidades de uma e outra área, elas estão convergindo com muita rapidez. Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Eu queria estender agora, eu vi a sequência, para o Mário fazer a pergunta, para o César Romulo, para você. Depois, para o Mário, então, Mário. Uma pergunta para o Luiz Sanches. A BRIT Telecom passou por uma mudança, vou dizer assim, quase que revolucionária. E, no meio da sua apresentação, você citou que a BRIT trabalhou em conjunto com o órgão regulador. Você podia descrever como é que foi esse trabalho em conjunto com o órgão regulador, que veio a provocar essa revolução na BRIT Telecom? Quer me botar, quer me pôr problema aqui, hein, Romulo? Na verdade, é o seguinte, a BT, obviamente, como incumbente, a grande incumbente do Reino Unido, em um determinado momento, ela foi quase que forçada pelo órgão regulador a tomar alguma decisão, a tomar alguma medida para que o mercado fosse aberto. Naquele primeiro momento, obviamente, a primeira resposta da BT foi não, é o nosso mercado, estamos aqui. Mas aí, ela sentiu que, se ela não entrasse em acordo e sentasse com o órgão regulador e escrevesse algo que fosse o win-win, que os dois lados ganhassem, ela, obviamente, ia acabar sendo atropelada e perder o mercado, porque, de alguma forma, ia acabar acontecendo. Então, ela sentou, foi escrito um documento chamado Act of Undertakings, e nesse documento foi colocado todo o processo que deveria ser seguido, aonde a BT se comprometeu com várias ações, uma delas, a desagregação da rede, a construção de um grupo, que é quem hoje gerencia esse processo todo, esse grupo, esse board, na verdade, é constituído hoje de quatro diretores, sendo que três diretores são fora da BT e um diretor somente da BT, aonde se administra esse processo todo. E, dentro desse processo, são várias outras ações, uma delas, por exemplo, foi a segregação completa de sistemas, então, desde a nível de sistemas internos da empresa, a outra foi a transparência na parte de custos e preços, a outra foi a transparência na parte de delivery, na parte de entrega, hoje, se eu peço um circuito, por exemplo, para um cliente meu aqui do Brasil, para ser entregue no Reino Unido, eu sou obrigado a entrar numa fila, e o primeiro que chegou é o primeiro a ser atendido, ou seja, os 20 outros concorrentes que tem, por exemplo, de banda larga na Inglaterra, se eles pediram primeiro um circuito de last mile, eles são atendidos primeiro, e eu não tenho como mudar isso, porque isso é sistema e é monitorado por esse board, que são feitos relatórios mensais em cima de tudo isso. Então, são uma série de ações, mas basicamente, eu acho que entra dentro daquele espírito de, vamos fazer uma parceria de ganha-ganha, e quando você olha os números, os números hoje indicam, apesar da, vamos dizer assim, especificamente dessa abertura, e de ter entrado outros 20 concorrentes de banda larga, por exemplo, na Inglaterra, os nossos números de faturamento cresceram, especificamente naquela unidade. Então, o custo baixou, e o número de faturamento subiu 14, 15 meses após o início dessa, do processo todo que houve com o órgão regulador. Mário, por favor. Mário Ripper. Olhando um pouco das apresentações, o que a gente percebe? Vou pegar um tema aqui, que eu estou ligado, que é o seguinte, a gente sabe que dos 54 a 55 milhões de domicílios brasileiros, metade só tem telefonia fixa. A gente hoje viu aqui, que olhamos no cabo, e nós temos 5,5 milhões de pessoas que têm domicílios que têm acesso ao cabo. Nós olhamos cinemas e estamos vendo que o número de cinemas brasileiros é extremamente restrito. Então, qualquer modelagem brasileira hoje, pelo menos que tenha, tem um problema estrutural, e aí um discurso sempre que fica pendente é o discurso de, olha, é caro, não temos renda e a indústria reclama dos impostos, o que também está correto, não estou dizendo que não está correto. Então, eu queria fazer duas, um é um pedido de informação e o segundo é uma provocação. Então, o pedido de informação, doutor Cox, eu estou seguindo a sua trajetória 3G com grande entusiasmo e principalmente porque eu percebo, e aqui vem um 3G pré-pago, e eu acho que ele vai ser um fenômeno extremamente importante de incluir pessoas que hoje têm um computador em casa, compraram um computador em casa e que não têm acesso a uma internet, ou pelo menos uma internet mais rápida, e eu acho que provavelmente esse produto tem um sucesso muito grande. Então, o que o senhor puder dizer, eu acho que é interessante. Segundo, é uma provocação o seguinte, o custo de conteúdo, faz sentido conteúdos com estrutura muito mais barata. Então, tem uma indústria enlouquecida, que eu conheço pouco, mas que é na África, que produzem filmes e vendem extremamente barato. No Nordeste brasileiro, tem uma indústria de música que faz conteúdos populares extremamente baratos. Nós não estamos sempre sintonizando essa indústria na classe AB, numa modelagem que, no fundo, tem muita dificuldade de mergulhar. é possível ter outras estruturas de pensamento, inclusive em relação a conteúdo, que não esteja ligado diretamente a esse volume? Chegamos lá, foi mostrado que, olha, o canal brasileiro é caro, custa mais ou menos três vezes o que custa o externo. A relação, isso também não tem algo a ver na maneira de produção, na maneira do conteúdo que é consumido? A pergunta é genérica. Então, alguém que se candidate a conversar, a segunda é genérica. Eu, apiamente, acredito que o 3G é a forma de você democratizar o acesso à banda larga. Não tem como. Quando a gente vê o custo de cabeamento, de fibra ótica, imaginar esse país com essa dimensão, não vai ter outra forma de fazer esse acesso que não o 3G. O sucesso, tem sido um sucesso de vendas, eu diria que hoje a dificuldade nossa é viabilizar a infraestrutura para dar sequência à demanda que vem aí. Hoje a gente tem um problema de demanda muito maior do que a capacidade de ofertar. E aí eu diria que isso é uma coisa que eu acho que todos nós vamos ter que estar atentos. Eu acho que esse problema de capacidade não vai estar necessariamente nos operadores, naqueles que estão querendo oferecer a banda larga. O problema que vai estar, e não é o Brasil, acho que no mundo todo, é o acesso à internet e a capacidade de transmissão de dados. Eu ouvi, não ouvi de uma pessoa, já ouvi de várias pessoas que tratam desse tema mundialmente, uma advertência muito grave. A crença de que a internet vai colapsar em três anos. Algo dessa natureza. Nós vimos os números aqui, nós temos 3 bilhões de usuários de internet. Desses 3 bilhões de usuários, apenas 10% estão com 3G e, portanto, conectados always on. Por volta de 2015, e eu acho que é uma estimativa conservadora, nós vamos ter 5 bilhões de usuários de internet. Desses 5 bilhões de usuários de internet, 4 bilhões e meio vão estar conectados always on. E vem aquela provocação, diferente da geração que está aqui, que nós, todo dia eu estava em uma palestra e foram começar a falar, e disseram que e-mail é coisa de tiozão, que a juventude usa só o Messenger e o Orkut da vida. Quer dizer, eu me sinto um tiozão porque eu nunca quis entrar nessa outra área. Mas o fato é que essa turma jovem não usa esse MSN e esse tipo de coisa, mas também baixa muito vídeo, baixa muita música e são drainers de capacidade. É um desafio que tem aí. Eu acho que o Brasil vai enfrentar, como o mundo todo, prover capacidade. Há uma demanda e há um desejo enorme da população de estar conectado e poder conectar o momento que quiser. Nós não lançamos o pré-pago no primeiro momento, não por nenhuma objeção a isso, pelo contrário, muito pelo contrário, mas era que as mudanças necessárias na nossa plataforma iam atrasar o nosso projeto. Então, lançamos o 3G no pós-pago, estamos fazendo as mudanças nas plataformas necessárias para poder lançá-lo em pré-pago e tão logo elas estejam concluídas, vamos ofertar isso aí. E eu acho também que você surge várias outras formas de você cobrar. O sujeito não vai precisar ter que cobrar uma assinatura mensal, ele está querendo só acessar um dado, uma coisa, ele vai lá, com o cartão pré-pago dele, ele vai chupar aquela informação, vai lá. Eu acho que teve uma coisa que nós fizemos no lançamento da internet, que eu acho que contribuiu bastante, foi o fato de ter a tarifa fixa para o consumo ilimitado. E eu acho que tem limite hoje, o problema é a capacidade, e eu acho que vai acontecer com as outras operadoras também, de prover interconexão, transmissão para toda essa demanda que está aí latente. A segunda questão de conteúdo, eu acho que os outros aqui na mesa são mais capazes do que eu de falar. Nós temos por opção não desenvolver conteúdo, não entendemos disso e preferimos que os outros os façam, mas temos uma plataforma aberta. Eu tenho procurado, inclusive, eu tenho provocado já há alguns anos, um desafio que eu passei para o meu pessoal e não consegui, é de criar quase que como um manual, como plugar em uma rede de internet, em uma operadora, para poder oferecer serviços. Sei lá, talvez um, dois ou três níveis distintos, e botar uma turma de messiânicos saindo pelo interior do Brasil. A gente está aqui no Nordeste, Recife, tem aqui a Universidade Federal, aqui em Pernambuco, que é um grande polo de desenvolvimento em tecnologia. Eu tenho certeza que você vai ter muitas ideias e muito conteúdo, à medida que a gente consiga fazer a população enxergar como se conectar a uma rede de celular para oferecer serviços. E a modelagem que nós adotamos e a maioria adota, eu acho extremamente confortável para isso. Porque é uma modelagem de que, se o produto, se o serviço é bom, você pluga aqui, a gente vai dividir a receita de alguma forma, XYZ, e se der certo, você ganha, se não, você também não perde nada. Para endereçar a segunda parte da questão aí... Alô? Opa! Está aberto? Está. Sobre o conteúdo... Depois nós teremos o Walter e a Leila aqui na sequência para falar sobre o mesmo tema. Eu queria falar sobre o conteúdo, e aí é uma visão nossa. O conteúdo audiovisual em TV aberta é extremamente caro, em função do modelo de produção utilizado na TV aberta no Brasil. Por quê? Porque é um modelo monopolista de exclusividade. É muito mais caro comprar um campeonato de futebol com direitos exclusivos do que não, do que negociar em conjunto. É muito mais caro contratar atores com exclusividade do que não exclusividade. É muito mais caro contratar apresentadores de televisão, que têm que ganhar 500 mil reais por mês, de forma exclusiva do que o contrário. Ao mesmo tempo que esse modelo aí é economicamente bastante ineficiente, ele só tem eficiência porque a publicidade também está sob monopólio, a comercialização da publicidade. O problema desse modelo é que, quando o modelo de negócio se dá em função de poderio econômico, basta chegar a um outro grupo com um pouco mais de dinheiro e ele desbanca o seu modelo atual, que é o que está acontecendo. A Record tem mais dinheiro para gastar do que a Globo. O problema é que a tendência a se manter o modelo em um outro monopolista também é grande. Então, socialmente, a gente sabe que o monopólio é ineficiente. Do ponto de vista da produção da TV segmentada, que é onde eu mais conheço, o custo de produção pode ser muito mais baixo, uma vez que você tem a escala para distribuir. Na produção independente, o custo ainda é caro porque não existe distribuição da produção do conteúdo independente no país. Se o produtor independente não tem escala para distribuição, para comercialização do seu produto, ele tem que trabalhar por job, por serviço. Então, a cada programa que ele vai fazer, ele tem que contratar um diretor, o iluminador, o câmera, etc. Ele não consegue montar a estrutura para montar uma linha de produção. Então, enquanto não houver escala na distribuição, coisa que a gente discutiu aqui, na produção a tendência é que ele seja mais caro do que deveria. Não estou discutindo se ele é caro ou não, mas é mais porque tem que trabalhar sobre encomenda. Na TV segmentada das grandes empresas, as que vivem em comunhão com a TV aberta, o custo também é elevado, porque ele é rateado para a exibição do futebol nos canais da Globo. No caso da Abril, a gente conseguiu desenvolver um sistema de produção com o custo de produção por episódio, 10% do custo total de produção de um episódio de TV aberta. Então, se um episódio hoje custa 60 mil reais na TV aberta, a gente produz por 6, e mantendo uma proporção. Isso é tecnologia de produção e administração de recursos. E qualidade do profissional. Então, não existe por definição, ou não se pode admitir a definição de que produção de conteúdo audiovisual é caro. Não é verdade. O canal, um dos nossos canais, o FIS, ele é 100% produzido pela própria audiência. O custo de produção é baixíssimo. Eu pago a todos eles. A cada vídeo que eu boto no ar, pago. O custo de produção é baixíssimo. Eu não tenho estrutura de produção nenhuma. A pergunta do Mário vem bem a calhar, está em linha com os números que o Dr. Manuel Rangel mostrou. A nossa visão é a de que claramente existe uma enorme oportunidade, uma oportunidade valiosa. E o fato de que ela não seja explorada, de certa maneira, se reflete em alguns dos comentários que eu fiz na minha apresentação. Ou seja, se existe a oportunidade, porque hoje nós cobramos preços mais caros do que o GDP, do que o PIB per capita do Brasil propicia. Se a penetração da TV paga é muito menor do que poderia ser. Por que então não oferecer pacotes mais baratos? Por que não fazer o benchmark da NETCAT, a NET da Rocinha, que são 15 reais? Se na Rocinha a NET Pirata vale 15 reais, esse preço tem que ser levado em consideração na distribuição de produtos. E a resposta é clara, a resposta é porque nessa boate tem um porteiro, tem um gatekeeper que proíbe qualquer conteúdo competitivo em preço de ser oferecido para o público, tanto oficial quanto para o público pirata. É preciso ser removido, é preciso ser destruído essa barreira. Nós na Bandeirantes temos canais de esporte, de notícia e de agribusiness. Temos projetos para outros canais, tanto canais mais sofisticados com bilhete mais alto, quanto de canais mais singelos de bilhetes mais baixos. É possível fazer conteúdo que atenda a demanda da população com custos competitivos. O que é impossível, o que é verdadeiramente intolerável, é tendo o conteúdo e tendo a demanda, ser proibido de vender, ou porque o canal simplesmente não entra, ou porque para entrar tem que pagar, e a gente, em relação a um canal específico, paga para poder ser exibido, ou porque o canal é colocado em uma posição do line-up que ninguém vê. E eu, que sou advogado por formação, achei interessante ver que o Supremo Tribunal Federal ficou magoado com a NET pela posição que ele ficou no line-up. Então, se o ministro do Supremo, que não entende nada de comunicação, sabe que a posição do line-up é tão importante, imagine quem é o empresário que vai bancar esse empreendimento. Então, respondendo a pergunta, claro que existe uma oportunidade. Concordo com o Mantovani que fazer televisão é caro, mas é possível fazer produtos de boa qualidade, compatíveis com a demanda. A demanda não é atendida, porque nessa boate tem um porteiro que precisa ser removido. Só para contribuir também e reforçar o que eles falaram, eu acho que o conteúdo de TV para assinatura foi comentado aqui de manhã, e essa é a nossa briga diária, porque ninguém paga esses preços porque gosta de pagar caro. Nós, como somos compradores de conteúdo, a gente briga bastante. Então, eu queria só voltar, claro que pode fazer diferente, não tenho dúvida, concordo com os dois, Band News é um ótimo exemplo, nós conseguimos viabilizar a Band News porque era um custo mais barato, apesar da base ser pequena. O cerne da questão, e aí a gente volta para o projeto, é que no Brasil, diferentemente de outros países, a indústria de TV para assinatura, ela está altamente concentrada, e mais do que concentrada, verticalizada. Então, o que acontece? De um lado, da cadeia que eu comentei, produção e programação, é difícil ter acesso à distribuição, que eu acho que é a reclamação aqui implícita do André e do Seneviva, e do outro lado, dos distribuidores, é difícil ter acesso ao conteúdo realmente relevante. Então, essa é a realidade do nosso mercado. Eu cito o exemplo aqui, citei ano passado, do esporte, que é um conteúdo relevante, é o conteúdo mais relevante. Começamos hoje falando do Corinthians de ontem. Então, precisou de cinco anos de, junto a todo o sistema de defesa da concorrência, CEA, para o Cade poder assinar um contrato, com todas as restrições, e um contrato que te obriga a carregar um monte de canais. A gente só queria o esporte, mas o contrato assinado obriga você a carregar todos os canais que estavam lá no acordo com o Cade. E foi assim que nós, distribuidores não ligados aos sistemas da Globo, tivemos acesso ao esporte, só para falar de conteúdo relevante. Porque conteúdo, fazer diferente, é claro que é possível, mas tem alguns tipos de conteúdo que são insubstituíveis. E, aliás, eu acho que o esporte é o conteúdo mais difícil de ser substituído. Então, com a quebra da exclusividade que o Cade decretou, apesar das condições, eu acho que, e com tudo que está acontecendo no mercado de esportes do Brasil, hoje, vários movimentos, eu acho que isso tende a mudar. E mudando o esporte, para mim, muda bastante coisa nesse mundo de conteúdo. E aí, sim, a gente consegue ter custos menores, porque a exclusividade, gente, como o André falou, tem custo. Se, em vez do canal, se o Band News, em vez de ser só para operadores da Nel TV, fosse para todos os operadores do Brasil, como eles gostariam, o custo para o consumidor seria mais barato. Se os canais de esporte fossem para todos, o custo seria mais barato. Então, nós temos que buscar formas de baratear o custo, seja fazendo diferente, seja garantido o acesso à distribuição, e acabando com a exclusividade e com o bloqueio que existe hoje no Brasil, que é dificuldade de acesso dos dois lados, nos dois sentidos, e seja a gente incentivando, obviamente, o conteúdo nacional e os conteúdos relevantes aqui no Brasil. Manuel. As colocações que me precederam, elas são bastante amplas e dão conta do conjunto da questão que está posta. Eu só gostaria de enfatizar um aspecto. A planilha, a tabela que eu mostrei de custo de canais e custo dos pacotes, ela não se refere a conteúdo brasileiro, conteúdos nacionais naqueles canais. Se refere a oferta de canais, indistintamente. E, apesar dos canais no Brasil, do custo da TV por assinatura no Brasil ser mais caro do que na Espanha, em Portugal, na Argentina e no Chile, a quantidade de conteúdo nacional embutido nessa programação é inferior à quantidade de conteúdo nacional embutido na programação espanhola, na programação portuguesa, na programação argentina, por exemplo. Então, não há uma relação entre o custo do conteúdo produzido no Brasil e o custo da TV por assinatura. De maneira nenhuma. O conteúdo brasileiro não está na TV por assinatura no Brasil da maneira como está estruturado. Ele é marginal dentro da TV por assinatura como está. Acho que a questão central está na síntese que já foi construída aí. No modelo de concentração da TV por assinatura e de verticalização. Que permite, nessa combinação perversa dessas duas características, permite práticas anticompetitivas, permitem práticas que, por fim, causam dano ao negócio, ao modelo e ao desenvolvimento deste mercado. Esse é o X da questão. Ok, Marguerite. Marguerite, go ahead. Ok. And then we see. Sorry, I have to speak in English again. Just going back to the price of the device, I think there's two interesting trends going on. One, we have a challenge to make 3G as cheap as possible and to make data cards and USB cards cheap so the person who doesn't have access to broadband at home can plug that into their PC. But the other interesting trend that's going on is the trend of the youth. So they, correctly, are not using email as much as the rest of us. And something that we're seeing is a big uptick in smartphones. So rather than purchasing a PC, we're seeing the younger people purchasing a smartphone and having that same access but having it mobily. So I think those two trends will bring at least the price of the device down. The content, obviously, there's other issues, but the device itself, we should be able to continue to work that down. And it'll be in a different format for the younger people. Cosette. I would like to remind you of something that I said today, that is the creation of excellence centers in digital content, interactive and interoperable for different digital platforms. TV digital, digital digital, computers, smartphones, games. And remember that the project, which is a stimulus of the government, but with a public-private partnership, that should involve academies, companies, institutes of P&D and third sector. And thinking that the third sector is the one that will help the small communities to produce content, help them to show the diversity, the great diversity of this country. And also, in this sense, I believe that this center of excellence will help in the baratement, in this concern with the baratement of the issue of the content. Thank you. Well, we have time for more questions. I would like to ask the floor to Rocha, who has a question for over a table, and then we will answer that. Okay. I'm going to ask the floor, especially a demand from our president. Carlos Rocha, of Samurai. This question is for our guests of content. Claro que outros, por favor, se desejarem, por favor, contribuam. Mas, especialmente, eu gostaria de ouvir a Patrícia, o Walter, o André e o Manuel. Nós, no nosso setor, temos dois tipos de clientes e dois tipos de modelo de negócios. Nós temos o cliente pós-pago, que parece um pouco com a TV por assinatura, e nós temos um cliente pré-pago, que foi o modelo de negócio que permitiu a inclusão da grande massa da população brasileira. Nós só chegamos aos 130 milhões de celulares no Brasil, porque temos um modelo de negócio pré-pago, em que cada consumidor consome dentro da sua capacidade de consumo e escolhe o que e quanto consumir. Esse não é um modelo por assinatura. Ora, os negócios que cresceram, incluindo o celular, incluindo o SMS, o modelo da Smartcom, é muito interessante, das Filipinas, eu estudei também esse modelo, nos mostra que existem elementos que viabilizam esses modelos de negócios, que são padrões. Então, esses negócios só cresceram porque existe um padrão de identificação do cliente, de conexão de uma ligação com a outra, depois da cobrança do cliente e da distribuição da remuneração pelos diferentes prestadores envolvidos, seja numa chamada telefônica, seja num SMS. SMS. A internet só chegou onde chegou por causa de padrões. Então, a pergunta que eu faço aos profissionais de conteúdo, é como que nós, que somos futuros parceiros para a distribuição do vosso conteúdo, devemos estabelecer um padrão de serviços digitais, que permita que vocês, que tenham conteúdo e que querem levá-lo ao consumidor, possam enxergar o consumidor, entregar o consumidor em dimensões pequenas e receber por isso, numa relação de fornecedor, parceiro, distribuidor, com as prestadoras de serviços e telecomunicações. Como é que nós devemos atuar para atender vocês? Eu vou ter que olhar aqui para os debatedores e dizer o seguinte, respostas sucintas para a pergunta do Rocha. A resposta é de forma criativa. Essa é a resposta. Rapidamente, eu estou pensando no modelo de negócio, acho que não é da tecnologia que você está falando, é do modelo de negócio, como é que ele funcionaria. Da maneira como está atualmente, a receita de vinda desse tipo de comercialização, ela seria uma receita complementar. Eu consigo, dificilmente eu consigo enxergar um produtor de conteúdo de um canal de TV, conseguindo subsistir numa forma de entrega direta de conteúdo para cada usuário. Eu explico o porquê. O volume total vai ser bastante grande. O volume unitário vai ser bastante pequeno. Então, de novo, vem a questão da escala. Tem que estar previsto nesse modelo de negócio um tipo de escala que remunere a ausência de volume para o pequeno produtor. Então, ou você vai ter vídeos muito curtinhos, muito fáceis de fazer, muito baratinhos, e aí você distribui como for, ou você vai ter que ter um library, um estoque de vídeos, sendo remunerado de maneira tal que isso se complemente à receita principal desse produtor de conteúdo. Assim como eu enxergo nesse momento. Acho que no caso da Fox, é justamente o contrário. Acho que como produtores de conteúdo, o que a gente procura é justamente ver qual a necessidade que a gente tem para criar e povoar os diferentes hábitos e tempos desses consumidores, que certamente vão preencher um tempo que a gente hoje não está. Então, como é que a gente enxerga? O produto, por exemplo, no caso, filmes para cinema, é um só. Então, a gente tem o cinema, a mesma pessoa que assiste o filme no cinema pode alugar esse filme, depois ela pode comprar o DVD, vai assistindo a televisão paga, vai assistindo a televisão aberta. Então, em diferentes momentos. Então, no caso de telefonia, a questão que acontece é como que nós vamos produzir um conteúdo diferenciado, talvez seja um filme, talvez ele queira assistir, ele não está em casa, ele não tem aparelho disponível, apenas o celular, então ele vai consumir também na forma de celular. Então, se isso acontecer, na verdade, a gente é que vai ter que produzir algo que caiba dentro dessa tecnologia. Mas o que acontece hoje é que são feitos clipes, episódios mais curtos, então isso depende muito do próprio consumidor. Então, na verdade, o que a gente quer é, na verdade, produzir cada vez mais para estar dentro da vida e povoar mais o tempo dessa pessoa. Respondendo à pergunta, dividido em três fases rápidas. Uma, o óbvio, o produtor de conteúdo precisa da plataforma para distribuir seu conteúdo, nesse sentido, nós somos usuários. Acho que tanto nós, produtores de conteúdo, quanto os operadores de telecomunicação, temos explorado pouco e mal esse caminho. Percebam a falta de diálogo, uma relação de desconfiança mútua enorme, uma coisa que sempre me chocou, eu que transitei dos dois lados. Para as iniciativas tentativas, digamos assim, para a prospecção, parece inevitável, é um modelo de revenue share, ou seja, onde não estejam claras nem as perspectivas, nem os custos associados, dividir o risco no modelo de revenue share é a alternativa. Mas, mais que tudo, é preciso que exista uma interação e uma convergência de pensamentos para explorar, desde a interatividade, que é um tema que a gente comentou na primeira pergunta, até as oportunidades de negócio que estão em cima da mesa nesse momento, porque se há uma coisa que é líquida e certa nesse instante, é que os usuários, usuários de celular, rádio ouvintes, telespectadores, internautas, eles não estão recebendo todas as ofertas que eles poderiam receber, eles não estão atendidos nas demandas deles, e, portanto, nós estamos perdendo dinheiro. Manoel, por favor, cabe a você encerrar esse rico debate aqui, com a sua resposta. Então, acho que esse é um caminho que está todo mundo ainda tateando, todo mundo buscando qual é o modelo. Mas acho que, inevitavelmente, pensando em telefonia móvel, e pensando em oferta de conteúdos na telefonia móvel, e adaptados a uma tela de celular, nós estamos falando necessariamente de conteúdos, de cápsulas de conteúdo, de curta duração, portanto, nós estamos falando em necessariamente ter que lidar com empresas de agregação de conteúdo, empresas que possam cumprir o papel de reunir diversas cápsulas produzidas por uma base maior, e onde as empresas de telefonia, que quiserem agregar esse diferencial à sua prestação de serviço, como forma de intensificar o uso da sua rede, vão ter que necessariamente assumir um custo fixo dessa operação, que eventualmente pode ser mitigado com a remuneração dos casos de uso pelo consumidor. Mas vai ter que ter uma base de partida, que é o que também o Mantovani já se referia, que permita ter um investimento inicial, que junte toda aquela iniciativa de produção de conteúdos, que já não venha ocorrendo, para que aquilo possa ter sentido. Felizmente, há iniciativas que já existiam antes desse boom da telefonia móvel, e desse momento do visual, do audiovisual na telefonia móvel, como, por exemplo, as iniciativas do Festival de Cinema do Minuto, que já produziam em larga escala uma grande quantidade de filmes que poderiam ser mobilizados para um tipo de operação dessa natureza. Mas, necessariamente, vai ter que se trabalhar com um elemento aí na cadeia que cumpra um papel de quase que um programador, de juntar tudo isso e disponibilizar numa mecânica muito similar à de vídeo por demanda. É a minha percepção de por onde pode caminhar neste momento, que ainda é o momento de tatear e buscar alternativas. Bom, chegamos ao fim do debate aqui. Eu quero agradecer muito a todos os debatedores pelas apresentações, pelas respostas e pelo comportamento de cumprimento de horário, que foi exemplar. E muito obrigado à plateia também, pelas perguntas e pela paciência. Ao almoço. Obrigado. 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 Obrigado.